Olá, turma, tudo bem? Nesta semana, nós vamos trabalhar de um jeito um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar o capítulo 4 do livro de matemática durante toda a semana e junto do livro de matemática, a gente vai também trabalhar o nosso projeto de diversidade cultural. Lembram dele? Da cultura do nosso país? Então, a prova quer que vocês peguem um livro de matemática e vão lá para a página 74, no capítulo 4. Ali vocês vão ver um jogo do Pac-Man, um jogo que foi lançado em 1979. É um jogo que fez 40 anos no ano passado. Quem aí em casa já jogou Pac-Man ou pelo menos conhece? Eu aposto que muitos de vocês conhecem. Se não conhecem, os pais com certeza conhecem. Porque ele é um jogo tão famoso, ele fez tanto sucesso, que ele acabou ganhando outras versões com o passar do tempo. E o jogo foi evoluindo conforme a tecnologia também evoluiu. Lembram das casas que a gente falava no capítulo de história, que foram evoluindo desde as cavernas até as casas que a gente conhece hoje? Tudo acompanha a mudança e a evolução da tecnologia. Tudo que está à nossa volta. E os jogos de videogame e computador não poderiam ser diferentes, né, turma? Então, comparem ali. Na página 74 tem um jogo do Pac-Man em 1979, que foi quando ele foi lançado, né? Que ele era um jogo de fliperama, que é aquele lugar que tem muitas máquinas de jogos, como essa que está aqui do Pac-Man, que está no nosso livro. E depois olhem para a imagem que tem lá na página 75. O que é que vocês viram é de diferenças ou de semelhanças entre as duas imagens. Uma é bem mais simples que a outra, né? A imagem da página 74, ela é uma imagem que tem duas dimensões. A gente só vê ela ali de cima, né? A gente não vê de outros ângulos. E a imagem da página 75 é um jogo mais atual do Pac-Man. É uma versão de 2013. E é um jogo tridimensional. Ou seja, a gente consegue ver por vários ângulos, né? Olhem ali a diferença das bolinhas que a gente tem que comer. Tudo ali, na versão de 2013, que é em 3D, é mais fácil de visualizar, né? Tem bastante informação nova também. É bem colorido. As bolinhas amarelas que o Pac-Man tem que comer. Os fantasminhas que vão atrás dele também são bastante diferentes, né? Tudo por causa da nossa tecnologia. E, gente, vocês também perceberam que ali, tanto no jogo antigo do Pac-Man quanto no jogo mais atual, tem formas geométricas? As formas geométricas, elas estão em tudo à nossa volta, né? Estão nas ruas, estão nas casas, nos prédios, não é mesmo? O jogo do Pac-Man, ele também lembra muitas ruas, né? Aparecem várias ruazinhas ali naquele jogo de 1979. E as ruas também estão presentes em toda a nossa sociedade, né? As ruas e as avenidas, elas estão presentes na nossa vida, né? Em tudo. Para a gente ir para algum lugar, a gente precisa passar por alguma rua, como a gente viu semana passada. E no Brasil, como é um país bem grande, com bastantes culturas diferentes, tem muitas ruas que são famosas, como as ruas de Salvador, as ruas de Pernambuco, que são marcos históricos, né? São monumentos históricos. E tem toda uma construção antiga, que não pode ser derrubada, elas têm que ser mantidas, né? Vocês já viram alguma casa ou algum prédio bem antigo? Contem aí para a profe. Agora, então, nós vamos fazer as atividades do livro de matemática, tá? Vocês vão ter que lembrar da nossa sala. Olha que atividade bacana. Vocês vão ter que lembrar de como é a nossa sala lá na escola. E vocês vão ter que lembrar quem senta, quem senta na frente de vocês, atrás do lado esquerdo e do lado direito para poder realizar as atividades. Um, dois e três, que são na página 76, 77 e 78 do nosso livro. São três atividades. É a número um, a número dois e a número três. E na página 77, vocês vão fazer a atividade número dois com o nosso anexo lá no final do livro. Vocês vão fazer a nossa sala de aula, recortando e colando o anexo da página 137. Tá bom? No livro tem as instruções bem direitinho. Espero que vocês se divirtam fazendo a atividade. Vai ser bem divertida. Um beijo. Até amanhã. Tchau.